Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída Número já tá na tela, é só apertar o vídeo que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, que com inspiração e ou de paralela vem o empurrose que falta Ai, 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 pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O que importa é que ao vivo você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim Que portada que algo e você me chama de vizinho